A realidade para você é onde você ilumina, é aquilo que você ilumina com sua atenção. A atenção também é, às vezes, exemplificada como se fosse uma lanterna. Na imensidão de possibilidades de foco, eu escolho alguns e esse foco se torna iluminado através da atenção. A atenção é fundamental para podermos ingressar no repertório das práticas meditativas. Neste momento em que estamos aqui, nós estamos dentro de uma paisagem sonora. Esta paisagem que nós estamos ouvindo, obviamente, não seria a mesma se estivéssemos em uma praia. O cenário de minha atenção é outra coisa e eu dirijo justamente para isso. Mas, essa paisagem na qual estamos inseridos nos passa desapercibidos. Poder começar a reconhecer qual é essa paisagem. Não interessa o fato de dar nome, carro, buzinha. É importante reconhecer que estamos em um cenário sonoro. E aí por diante, a gente vai desenvolvendo, através de práticas atencionais, onde estou. Porque a gente nem sempre, às vezes, sabe onde estamos. Estou dentro de uma realidade chamada, no sentido de realidade urbana, com a qual interajo consciente e inconscientemente. A partir do momento em que começamos a perceber a possibilidade de escolher nossas paisagens e poder montar paisagens sonoras para a gente, está muito mais facilitada. A mesma coisa com o sabor de uma simples fruta. Estamos tão apressados que, via de regra, a gente engole. A gente não come. Nossas refeições, cada vez, vamos fazendo em tempos menores. Com isso, simplesmente, vou inutilizando a habilidade preciosa que tem meu paladar de detectar e distinguir sabores. Simplesmente porque eu já não saboreio nada. Eu engulo o alimento. E a mesma coisa acontece com os olhos. Os olhos, no entanto, terminam passando por tamanho repertório de formas, de cores, de luces e de sombras, que, às vezes, não detectamos nuances nem matices em aquilo que, físicamente, poderíamos explorar. Então, a gente se debruça sobre os sentidos e começa a trabalhar no que chamaríamos a sintonia fina que tem os sentidos. Por quê? Simplesmente porque estão disponíveis. E por quê? Simplesmente porque me abrem um universo que sempre esteve aí, mas eu não percibo. Por que não percibo? Não tenho tempo. A maioria das queixas dos seres humanos urbanos é que não tenho tempo. E é incrível porque, supostamente, a gente criou toda esta tecnologia, criou toda esta parafernalia mecânica para liberar o ser humano de aquelas tarefas que terminavam consumindo todo o seu tempo e, obviamente, lhe impediam de viver e de convivir porque tudo estava atrelado à sobrevivência. Mas a gente se esqueceu qual era o objetivo de toda esta parafernalia. E nós continuamos queixando-nos que não temos tempo. E essas realmente, não é certo? São as grandes questões, as grandes indagações sobre as quais um praticante, um meditante vai desmanchando e vai, não é certo? Desconstruindo porque são construções culturais. São, não é certo, construções que vamos fazendo de tempos, não é certo, em tempos e nos vamos convencendo de que essa construção é natural. Essa construção não é natural. Essa construção é totalmente, não é certo? Não diria fictícia, mas processo, não é certo? Proceso que nós, humanos, de alguma maneira, construímos em torno de algo que entendemos como realidade. Obrigado. 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 Obrigado.